Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui me fala o seu grande amigo Guilherme Oz E o vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Dante's Inferno O jogo de sangue para Xbox 360, Playstation 3 e também para Playstation Portátil Nosso famoso PSP Fazer essa demonstração aqui provavelmente vai ser só um vídeo Se vocês pedirem eu faço mais um Mas vamos começar aí, vamos tocar bala para poder mostrar o máximo que der para vocês Nesses 20 e poucos minutos de vídeo Bom, o jogo conta a história do Dante, é lógico né Inspirado que é um personagem de uma peça bem antiga e bem conhecida Um primor da arte né, chamado de Divina Comédia Então o que acontece, o Dante é da época das Cruzadas Ali por 1400 se não me engano, não sou muito boa em história né Mas enfim, o Dante é um Crusader né, um Templar da época das Cruzadas E ele é um assassino assim, ele mata tudo quanto é gente, todos os hereges, os infiéis E depois ele acha que só com a benção do padre lá né, ele é absolvido de todos os pecados dele né Mas aí fica a interpretação de cada um E o que acontece, a Beatriz né, que é a namorada quase esposa dele Promete a alma para o demônio né, se um dia ele, se um dia o Dante trair o amor dela Então ou seja, o Dante trair ela uma vez, o demônio tem direito de vir buscar a alma dela Ela não achou que isso era verdade, tipo ela se entregou por inteiro a esse amor E acabou tomando uma facada nas costas né, literalmente, mataram ela assim E aí o Dante trai ela, aí o demônio vem cobrar né, pra mandar ele, mandar ela pro inferno E o Dante vai lá e pula no inferno Então o que acontece, o jogo é a busca desesperada do Dante Alighieri né Pela sua amada Beatriz, pra tentar recuperar ela dos demônios E ele tem que passar pelos círculos do inferno que são horríveis Assim, os pecados, a luxúria, a gula, a raiva, que na verdade seria a ira né E realmente assim você vê coisas muito grotescas nesse jogo Mas é um jogo muito bom, recomendo muito, se você ainda não jogou Joga agora que, assim, a qualidade do título Que é o propósito da Electronic Arts da Visceral Games né Ele chega muito próximo da qualidade do God of War Eu gostei muito do jogo Bom, então, vamos começar aqui Começar por um sistema básico que tem, você vai encontrando essas almas no inferno E você pode tanto punir como absolver elas Então por exemplo aqui, aperta o RB Vai mostrar o nome da alma e o que ela fez O pecado cometido né Cometido Francesca da Polenta Tá dizendo ali que ela se apaixonou pelo Paolo O irmão mais novo do marido dela né Que já tava velho e deformado E aí quando o marido descobriu que ela tava cometendo adulterio né Ele matou os dois Tanto a Francesca quanto o Paolo Então aqui eu posso fazer Tenho três opções Posso punir, ou seja, vou lá destruir a alma Não sei pra onde é que vai, vai se ferrar o resto da eternidade Eu posso absolver a alma Com um minigame Bem divertido e que aparece na tela Eu posso auto-absolver Que é uma opção que eu tenho aqui Porque eu já tenho vários upgrades do lado do bem Eu vou escolher absolver normal Pra mostrar o minigame pra vocês Então vai vir esses sims né Ali por cima e eu tenho que apertar os botões correspondentes onde vai ir Tô jogando a versão aqui da Xbox 360 Eu não tenho a caixinha aqui pra mostrar pra vocês Porque eu comprei pra Live Brasileira Na época eu paguei 80 reais Foi um dos primeiros jogos que apareciam na Live Brasileira O jogo é muito bom Vale muito a pena mesmo Vamos lá Vai ali o número de pecados que eu já capturei dela né Os algozes na verdade E quanto mais pontuação fizer aqui Mais XP do lado do bem eu tenho Eu já vou explicar mais pra vocês Essas decisões de moral aqui do jogo Então ganhei 810 de bônus souls Pronto eu absolvi ela e ganhei XP Bom então como é que funciona o jogo Como eu disse você vai indo pelos círculos infernos e tem essas opções kármicas Então por exemplo se eu fizer coisas do mal Por exemplo punir as outras pessoas e as outras almas Eu vou ganhar poderes pra minha foice Que eu roubei da morte na verdade né O Dante Alighieri roubou da morte E se não eu vou ganhar os poderes do bem vem da cruz Que o sangue de Jesus tem poder né Aqui eu tô no círculo da luxúria no começo E ali aparece o Godzilla feminino do caramba Isso aí representando a luxúria né Então vamos ver o que nós vamos ter que fazer pra avançar O jogo é uma mistura de plataforma com hack and slash e puzzles É uma mistura muito agradável É o assim acho que a mistura perfeita pra um jogo Que queira assim ter uma história forte E assim ter uma jogabilidade muito boa Eu acho que esse é o caminho assim Pelo menos esse é o meu estilo de jogo favorito Bom, então vamos ali Ali é o tufão da luxúria né O furacão da luxúria Que é uma expressão popular né Até nos Estados Unidos né The last hurricane Tipo assim um furacão de luxúria E aqui ele vai mandando esses raios né Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar, pressionar essa alavanca aqui Pressando RB né Quando vir esse raio E aí eu vou fazer o raio voltar pro furacão de luxúria Então agora vamos bem rápido lá Que vai abrir Um espaço no furacão da luxúria né Vamos ver se eu consigo chegar a tempo Pra não fechar o círculo antes de eu passar Uh, no pó da raviola Bom, então aqui apareceu o primeiro inimigo Não, não me pergunte o que é isso que saiu Do ventre dela Que eu não sei responder tá Bom, mas então como é que são os comandos? Apertando A eu pulo Claro que analógico esquerdo Eu sirvo pra me movimentar O direito eu dou esse dash Aqui eu escolho O local onde eu quero dar o dash O X eu dou os golpes fracos com a minha foice O Y Aqui no caso do Xbox né Eu dou os golpes mais fortes E B eu uso a cruz Que o sangue de Jesus tem poder né E assim eu tenho vários combos Então por exemplo aqui eu posso segurar o B E usar um Kamehameha né Divino né Que veio lá de Jesus Cristo nosso Senhor Bom, então eu também posso agarrar os inimigos Quando eles estão stunados Ou os mais fracos também Apertando o gatilho da direita E com o da esquerda eu me defendo Eu tenho vários golpes Ai, ai Vamos apertar B aqui pra ela me soltar Essa desgraçada Então por exemplo aqui ó pessoal Aqui é o meu lugar de upgrades Por que que eu tenho tanto lado do bem? Porque eu já joguei o jogo Eu zerei ele no normal E ai eu fiz todo o caminho do bem E consegui comprar todos os upgrades do bem Os upgrades sagrados né E ai eu botei tipo assim Continuous play né Agora pra zerar no difícil Mas continuar com os mesmos upgrades e itens Que eu tinha antes Então agora eu tô fazendo coisas do mal Ali eu só absorvi pra mostrar pra vocês Provavelmente depois eu vou Resetar ali pra não salvar isso aí pra mim Então aqui você vai comprando com as almas Que você ganha de XP de cada personagem Infelizmente eu tô sem grana nenhuma Pra comprar esses upgrades Mas aí dá pra ver os custos E aqui os níveis que você precisa obter Bom, vamos continuar aqui Vamos dar um pau Que o pessoal quer ver a pancadaria do Dança do Inferno né Ai, 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 ai Eu também tenho os poderes no D-Pad Então por exemplo Pra cima do D-Pad eu dou Mas que ódio Pera aí Mas esses bichos são desgraçados Olha Ai, ai Ô desgraça Ô capeta Vai pro inferno Opa, já tamo no inferno Sai Toma O poder do Jesus santifica você O poder do Senhor Toma Toma Receba o poder divino Receba Então aqui a gente tem essas fontes né Estilo God of War Que eu vou quebrar Eu vou ganhar XP Dependendo da cor da fonte Se ela for verde eu ganho vida Se ela for amarela eu ganho XP E se ela for roxa eu ganho mana Então o meu objetivo agora é girar essa alavanca Vai abrir a boca da serpente e eu vou ter que detonar os dentes Porque eles vão estar impedindo essa boca de abrir totalmente pra me permitir passar Um aqui Vamos movendo com a analogia Vamos chegar até o final Ali até onde dá Pronto Agora vamos correndo Vamos tentar quebrar os dentes Pronto Quebrados Agora Vamos mexer de novo aqui Vamos esperar Terminar o processo Pronto Agora nós vamos subir Até em cima Essa boca dessa serpente Quanto aos gráficos O título é muito bom Ele não chega no nível do God of War Gostaria de ressaltar isso Um nível Sei lá Até de Dantes Dave May Cry 4 Mas são muito bonitos Muito agradáveis Bom trabalho da Visceral Games Bom ali estava a Beatrice Toda endemoniada Que era a amada dele E agora nós estamos correndo atrás dela Que nem Sei lá Que nem cachorro Perseguindo gato Sei lá Não consegui uma Uma comparação muito boa Aquele ali é o Virgil É o Gui Espiritual do Inferno Eu não vou ficar falando ali com ele Que ele fica falando Três horas Sobre qualquer coisa Eu já peguei a conquista De falar com ele Eu vou prosseguir aqui o jogo Que ninguém está interessado Eu ver esse chato falar Bom Então aqui vamos pegar Esse pilar Eu já resolvi essa parte do jogo Por isso Eu já sei tudo o que fazer Senão ia ficar chato Para vocês ficarem observando Eu acho muito chato Quando você faz um vídeo comentado Você fica preso Eu já fiz uns dois vídeos Sobre isso E o pessoal não gostou muito Então agora eu Sempre jogo as partes Antes de fazer o vídeo Então aqui vamos puxar Essa alavanca Seria para essa plataforma Levantar até o final E como tem uma Uma viga de sustentação Parando né Ela só levanta até ali Isso Cai animal Pô mas eu sou ruim Olha Que nem eu falei Eu não passo no teste Da Sin Screech Pegar aqui Essa é XP né Vamos puxar essa alavanca Pronto Abriu ali em cima Vamos lá Vamos para o céu E agora vamos enfrentar O bicho grande Agora começou a chegar O capeta né Pior que o último chefe Desse jogo É tenso É muito horrível Eu morri um monte de vezes Para aquela porcaria Até conseguir matar É o capeta mesmo Olha ali uns Beelzebú ali Mais tradicional Esses demônios Como se demônio Fosse tradicional né Ai 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 Tô aqui no Zealot Que é a dificuldade Difícil do jogo né Por isso que eu até Tô me ferrando Muitas vezes aqui Até porque Que nem eu disse Dividir a tensão Entre vídeo E entre jogo Não é uma coisa Muito fácil Tô pegando a prática ainda Para mostrar os jogos Para vocês Pronto Agora morreu O capeta né Ih Cadê o Megazord Dante Ai meu Deus Uh Me agarrei ali Tira a zaga Até aí Vou ficar pendurado aí Ah não Agora foi Segundo stage Agora do batalha É isso E começou a surgir Os desgraçados Mas se quiser mais fracos Eu vou agarrar eles E eu vou absorver Um para mostrar para vocês Só ficar apertando bem E vamos pegar outro E vamos punir Esses filhas da mãe Que querem me atacar Aí eu vou ganhando ali XP Unholy né Que seria Demoníaco né Tipo assim Tradução direta Não sagrado Também posso atacar normal Esses filhas da mãe né Ai Vai embora Ah pessoal No começo do vídeo Eu falei um pouco errado Para você usar Os poderes Você tem que apertar O LB né E apertar O botão correspondente Triângulo Claro Triângulo Xbox Y X A Ou B Cada um tem um poder Então por exemplo aqui Vamos usar Esse do Do X Aqui ó Que eu ganhei de um chefe Esse aí Apertando alto Essa armadura divina Que é o melhor poder do jogo Na minha opinião É um poder que só Quem faz o caminho sagrado Ganha Só que o ruim É que o jogo Não dá muito incentivo Ao replay Você só vai jogar de novo Se você gostar muito Do jogo Ou para pegar conquista Que é o que move A maior parte das pessoas Hoje em dia Porque Não é que nem Tipo em Famous Ou Prototype Assim não sei se Prototype Tem essas coisas também Que Que tem decisões kármicas Que alteram a história Que a história vai ser igual Só muda os poderes Que você vai pegar Não é uma coisa Muito complexa Mas Já adiciona Alguma coisinha legal no jogo De arma Eu prefiro a Cruz Aqui Cruz é a melhor Para mim Muito boa A distância Tira um dano muito bom Mas é claro Que às vezes Usar a fois Também é necessário Agora ela Soltou sei lá Um leite Com bebês maníacos Dos seios Não vou nem comentar Muito isso aí Porque isso é horrível Se alguém Se alguém Ia comer agora Já perdeu o apetite Vamos ver agora Vamos atacando A tia da Luxury Coronadinha básica Vamos lá Bom Para quem não sabe Esses bebês ali Eles estão no inferno Por quê? Vocês podem até achar estranho Mas Segundo o meu conhecimento Que não é muito grande Sobre religião Segundo a igreja católica De manuscritos antigos Acreditava-se que As crianças Que não fossem batizadas E morressem Ou morressem Na barriga da mãe E a mãe fosse uma pecadora Elas iriam para o inferno Elas não tiveram nem a chance De pecar E já morreram Então por isso Que assim Isso tem meio a ver Com a questão da mulher E a mulher Geralmente é o símbolo Da luxúria Então por isso Que essa Essa coisa aí Está Está soltando bebês Pelos orifícios Dos seios Ai Ih, já era Toma Pronto Fiz ela recuar Achei que ia morrer ali Vamos lá Vamos para o round final Com essa Desgraçada Agora que é bom Toma a cruz Toma O poder do Senhor Santifica você Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui É, tanto que ele me viu Essa cruz aqui, né Clique em gostei Pelo Jesus Cristo, né Toma Morre Morre, diabo Toma Receba Mas creio Esses morcegos raquíticos aí Tá louco E aí, a mulher está onde? Não estou gostando disso, né Ué Sumiu Mandei ela Para o Beleléu Vamos ver onde é que a gente vai agora Sim, que é isso? Relâmpago mágico? Pode, né Vamos descer Lá Cuidado Não sei o que vai me tirar alta a vida Ah, vá É mesmo Achei que recuperava a vida, né Não, falo cada coisa nos vídeos Olha Tá louco Não sei como é que vocês não me dão Uma trollada no YouTube, né Pô, ali tem um bicho Que eu queria pegar Vamos ver se eu consigo chegar até ali Olha Mais um condenado Vamos falar ali Quem é que é? Semiramis Nossa, que nome ruim Horrível A rainha legendária de Assari Era Cometia tanto pecado Pecado da luxúria, né Que ela Tornou legal Ah, ela tornou legal Os crimes E as vestes sensuais Que ela era acusada Agora ela sofre pelos seus desejos Sei lá Ela tornou Legal Um monte de sacanagem que ela fazia Tá, vamos te absolver Eu não tenho coragem de fazer isso com As pessoas A menos sejam no videogame Vamos absolver aqui Parece meio um Guitar Hero Mas a gente lançasse um Guitar Hero Dando esse inferno, né Tipo, aí só seria Agora é Barkedemun, né No Hard Começa a chover a nota Vai com Deus, querido Quer dizer, vai pra Deus Ah, sei lá Aqui são os pontos de save Aqui deve ser alguma coisa Opa, XP Oh, que coisa boa Oh, meu Deus Que beleza Ah, é uma moeda Um dos coletáveis do jogo São essas moedas de juda, né Moedas de prata de juda Sei lá por quê Mas tranquilo Tá, e aí, pessoal Nós vamos onde? Ah, tá Tem que descer Eu só vim aqui pra Ah, não Não, é claro E nessa parede aqui Vamos ver ali a Beatrice Não faça isso Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre o jogo Dante's Inferno Agradeço a quem assiste meus vídeos Peço que vocês divulguem Se inscrevam no meu canal É só clicar em inscrever-se ali Meu canal é Guioss3 Sigam-nos no Twitter Nosso endereço é twitter.com.br UltimateGamer.br Querendo falar comigo Tanto pelo Twitter quanto pelo MSN Meu e-mail é guilhermeosa Botmail.com Em todas as postagens aí Tanto no site Quanto na Teamplay Quanto no YouTube Eu vou estar deixando Os endereços aí Muito obrigado E não se esqueçam de acessar É lógico, né www.UtimateGamer.br .Blogspot.com Tchau, pessoal E não tem no choice